Sou o David Miranda Efeito de capacho Na quebrada é o borracha Bandido comum Por falta de levar já virou 171 171 171 171 171 De terno, gravador, de chinelo no pé Secado de garanho, nunca gostou de mulher Atrasa a atenção pra gastar com março Tira foto com novinha Mas é feito de capacho Na quebrada é o borracha Bandido comum Por falta de borracha Virou 171 171 171 171 Atrasando a atenção em todo orgulhoso Tirado os filhos pra fazer churrasco no caboso Isso não é um pai comum Ele é 171 171 171 171 Investigado pela polícia civil Nasceu em barulho e na puta que pariu Com histórias inventadas enganou o povão Gasta com a novinha, mas atrasa a pensão É o rei da enganação Verdadeiro capacho Atrasa a pensão pra gastar com os machos Tira da mesa dos filhos pra jogar no churrasco Ele é 171 171 Não Contado com o 7-1 Na vida o Leão Mule Na net é o mais um Davi Miranda é um bandido comum Brinca de ciranda e dá o bumbum Ele é o 7-1 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 O 7-1